Parente pode avisar que o tambor vai rufar Venha brincar no terreiro É incomparável, é exagerado O meu amor é assim, é imensurável É maior que todo esse amor Chega parecendo temporal E faz o chão tremer Poeira vai subir Apaixona o povo todo Meu caprichoso é assim E faz o chão tremer Sinta a batida que enlouquece o torcedor Agora o som vai começar No caprichoso eu vou brincar Tem a levada da caixinha balançar E no gingado a marujeira no rocar Da francesa o ritmo da tradição Do palmares a pancada do surdão Faz estremecer Pra dançar das morubixadas Pra dançar das morubixadas Toquem os tambores Toquem os tambores na arena Toquem os tambores Toquem os tambores Toquem os tambores na arena Os tambores vão tocar na aldeia Pra fazer levantar poeira Oe, 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 ae, 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 ae Meu povo, motocari vem do sol Malududu, malududu Malududu, malududu Malududu, malududu Malududu, malududu Couro de veludo negro como a noite Astro fumegante boi de encantaria Brinquedo que gira na roda Brinquedo que gira na roda